A gente pode sim fazer turismo responsável de uma forma muito confortável, muito gostosa, muito cuidada. Eu acho que o cuidado nas experiências é o principal. É, gente, tô ansiosa. Vamos lá, e a moça continua falando aí. Passagem no trecho à frente. São Paulo, a cidade que não dorme nunca. Com mais de 12 milhões de habitantes, a quarta maior metrópole da América Latina é ligada no 220. São Paulo é uma cidade cheia de bons restaurantes, cultura, ideal para marcar reuniões, trabalhar, trabalhar e exercitar a paciência no trânsito. Mas acabamos esquecendo que a Terra da Garoa pode ser também palco de atividades turísticas. Que tal, então, a gente desacelerar e entrar naquele mood de férias, mesmo no meio dessa grande cidade? Vem comigo conhecer um pouco do que São Paulo tem para oferecer aos viajantes. Mário Quintana já dizia que viajar é como trocar a roupa da alma. Agora imagina se essa troca for ainda mais profunda. Se preocupar com os impactos causados nos destinos, nas comunidades que a gente visita, e ainda incentivar o empoderamento feminino. A gente está falando de turismo sustentável. Uma experiência transformadora, uma nova forma de pensar o turismo, que promove muita troca entre locais e viajantes. Vem comigo? E a gente começa o nosso dia hoje aqui na Estação de Três Santo Amaro. Eu vou encontrar a Mariane, que vai me levar para o Grajaú e para a Ilha do Peloré. Então, a gente vai conhecer uma São Paulo alternativa. Realmente fazer um mergulho no que o pessoal aqui em São Paulo chama da quebrada. De uma São Paulo rural, orgânica. Está realmente promovendo inclusão social, cultura, educação, e percebendo que eles não precisam sair de lá para ter isso. que isso pode ser oferecido e promovido para a comunidade e para os visitantes dentro do bairro. Interessante. É onde realmente as coisas estão acontecendo. E a estação? Perfeito. Terminou aí, moça? A gente fala de turismo sustentável, consciente, responsável. Tem algumas nomenclaturas para chamar essa forma de fazer turismo, essa forma de viajar. E fala um pouco sobre isso. Esse é um turismo que a gente chama de mínimo impacto. Então, dentro dos nossos roteiros, a gente tem esse ponto de realmente gerar o impacto positivo através da inclusão social, da remuneração justa, da preservação do meio ambiente, claro. E principalmente de gerar essa transformação e essa conexão positiva entre o viajante e a comunidade que está sendo visitada, que está anfitriando essas experiências. A gente tem um conforto, um cuidado com a alimentação. Então, quem não quer comer uma comidinha orgânica, feita com amor, com cuidado. Então, existe esse preconceito, mas ele não é verdade. A gente pode sim fazer turismo responsável de uma forma muito confortável, muito gostosa, muito cuidada. Eu acho que o cuidado nas experiências é o principal. Chegamos no Grajaú e a gente vai conhecer um coletivo, né, Maira? Assim que você chama. Chama Salve Selva. Salve Selva. Um dos que tem aqui. Um dos que tem. Existem vários. Então, vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Olá, tudo bem? Você aqui é o Tigone, né? Tudo bem, sim. Prazer. Tudo jóia? O que acontece aqui, Tigone? Me fala. Bom, a gente funciona como um espaço de ateliê, que a gente produz nossas artes aqui. Também fez algumas atividades educacionais, ensinando um pouco o que a gente desenvolveu com a nossa pesquisa artística, nossos projetos também pela comunidade. E como é que surgiu a ideia do Salve Selva? Me explica. Bom, a gente começou produzindo bolsas e camisetas, né? E através do grafite na rua, né? Eu me sinto com mais apropriação sobre o meu bairro, sobre o que a gente tá fazendo, quando a gente vai produzindo uma cultura própria, né? O local. Quando as pessoas participam, elas se envolvem, tem o interesse, isso é muito estimulante pra gente também. Me mostra um pouquinho. Então, vamos conhecer, né, gente? Quero conhecer Salve Selva aqui no Grajaú. A gente tem a rua como um ambiente de produção, de criação e de pesquisa, mas a gente tem um espaço físico, que é um lugar que a gente consegue concentrar, que a gente consegue se reunir. Você acha, assim, que a comunidade tá presente nas suas obras? Se não, as minhas obras estão bem presentes na comunidade. Mas é uma via de mão dupla, né? Uma coisa influencia a outra. E aí a gente faz nossas gravações, os trabalhos que a gente fez, né? E dos bailes, né? Que vocês promovem. Ah, aqui tem os bailes. O Graja Groove, que traz os bailes, a questão artística, a falar um pouco da ancestralidade. Estão aqui, fazendo a sua própria diferença, empreendendo a mudança positiva que eles querem ver. Pra mim, eles são os verdadeiros protagonistas. É neles que a gente tem que realmente jogar luz, né? Eles têm muito a ensinar. São os nossos professores. Sem dúvida. Pratidão. Vamos conhecer o espaço aqui. Vamos lá. Gente, olha que interessante. Igual ele tava me mostrando aqui essa bolsinha, que ela é feita aqui mesmo na comunidade, né? E que todas essas iniciativas e esses produtos que eles vendem aqui são formas de aquecer a economia local, né? Então a costureira, o pessoal que põe o velcro, o zíper, todo mundo da comunidade. E se você quiser ficar de olho no que acontece aqui no coletivo, qual que é mesmo o Instagram de vocês? Segue lá o nosso Instagram, Salve Selva. Lá eles colocam as obras que eles vendem, podem mandar pro Brasil inteiro, todas as atividades, as oficinas, tudo que acontece por aqui. Não é isso, Chigone? Exatamente. Venha nos conhecer, fazer parcerias. Estamos abertos e gratidão, hein? Olha que lindo esse grafite. Uma poesia por dia. Eu adorei conhecer o Salve Selva. Tudo bem, talvez tenha me empolgado ali um pouquinho na varanda, mas também, olha só que legal o som do Grajá Groove. E esse aqui é o Parque Residencial dos Lagos, que é um parque municipal da cidade e toda essa área, nas margens da Billings, existem esses parques e, como você pode ver, eles estão reformados e isso é toda uma ação de ocupação do espaço público, né? De tornar isso aqui cada vez mais acessível pra comunidade. Então, essas lixeiras, elas são todas feitas com o lixo que é retirado, inclusive, da própria represa. Da represa, essas garrafas pets, ali tem uma outra de material de produto de limpeza. Isso. Conscientizar as pessoas sobre a importância da reciclagem, né? De não jogar lixo na represa. Olha essa aqui que legal, gente. Moral do Enivo, aqui no Grajaú, um dos grafiteiros conhecidos, né? Nascido aqui, começou aqui e é muito interessante que sempre a temática da comunidade está presente nas obras dele. Que lindo esse mural. E é muito importante, né? Que os jovens da comunidade tenham inspirações e artistas reconhecidos, né? Pra que eles possam se inspirar. Sem dúvida. E isso, com certeza, inspirou a criação de vários desses coletivos. A gente dá um eco aqui, né? Dá um eco. Eco, eco! Eco! Vamos lá! São só dez minutinhos de balsa até a ilha do Bororé pra embarcarmos na segunda parte do nosso roteiro Turismo Sustentável. Mas eu só vou mostrar as experiências que me aguardam por lá no nosso próximo Mel Por Aí. Fiquem ligados. Fiquem ligados. E aí. Fiquem ligados. 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 E aí